Comprei todos os ovos de Páscoa do mercado e eu quero ver qual vai vir a melhor surpresa. E olha só, eu já tô adiantando o trabalho pra vocês, né família? Porque aqui a gente vai montar um ranking de qual ovo de Páscoa tem o melhor brinquedo, o melhor brinde e a surpresa que vai vir. Então, você já sabe o que vai pedir pra mamãe e pro papai. Vambora? Ovo de Páscoa do Free Fire. Aí, a produção tirou onda, hein? É, lembrou do No Bruzeiro Apelão, já trouxe aquele ovo de Páscoa. Mas rapaz, isso aqui tá leve demais, hein? É realmente pelo brinquedo, né? Porque se for pelo chocolate, ferrou, trofa. Mas vamos lá, já vou tá abrindo ele aqui, tropa. Moleque, aí eu vou dar uma dica pra Garena. Garena, escuta o seu maior criador de conteúdo do Brasil e do mundo aí, né, trofa? Então, é o seguinte, se esse ovo de Páscoa tiver um código dentro dele... Irmão, isso aqui vai ser o que mais vai vender no mercado, mais vai ter um código. Não sei, né, trofa? Vocês vão ver aí durante o vídeo. Então, olha só, a produção já me falou que se não tiver código dentro desse ovo de Páscoa do Free Fire, o No Bruzeiro vai ter que mandar todos os códigos dele pra produção distribuindo esse vídeo. Então, ó, assiste do começo ao fim pra você já resgatar seu código, hein? Vamos lá, consegui abrir, beleza? Ó, o ovinho tá aqui. Já vou deixando o ovo de Páscoa ali de lado. Mano, cadê meu código, cara? Eu vou procurar dentro dessa caneca aqui, eu quero meu código, cara. Tropa, não veio um código, mano. Veio uma canequinha de desafiante, pra quem entende aí das patentes do Free Fire. Ó, tem bronze, prata, diamante, mestre. E desafiante, que é a maior patente do Free Fire, né? Aqui tem a Kelly, também outro personagem, ó. Tem uma alça bonitinha. Gostei da caneca, mas ainda queria o meu código. Mas é isso, tropa, vamos que vamos. Deixa o like aí, legal. Gostei, mano. Vou deixar na minha live aparecendo. Bora pro próximo? Vambora. Rapaz... Segura aí, rapaziada. Meu Deus, olha. Hoje, Páscoa é demais, hein? Fica de olho aí que daqui a pouco a gente chega nele. Mas, Dragon Ball aí que a gente sabe que, pô, lendário, né, tropa? Pra quem não sabe, o criador de Dragon Ball aí também acabou falecendo recentemente. Então, vamos ver qual foi a homenagem aí que vai rolar nessa Páscoa. Olha só, eu quero descobrir quem assistiu Dragon Ball aí, família. Já comenta bastante no vídeo, porque, cara, eu assisti Dragon Ball ZK. Nossa senhora, muito, rapaziada. Então, vamos lá. Não, calma aí. O brinquedo não tá aqui dentro, não. Oxi. Esse aqui é o quê? Moleque! Aí, veio logo uma tatuagem. Aquela... Isso aqui, mano, eu vou ser bem sincero. A molecada normalmente não passava água, não, né? O pessoal dava uma cuspida, dava uma... É, vocês da... A produção tá dando risada aqui, tá? Dava uma cuspidinha, molhadinha ali na tatuagem, já era, filho. Cadê? Deixa eu abrir isso aqui, mano. Mano, a primeira tatuagem do No Brucero. Tem que ficar aparecendo no vídeo, né? Então, eu acho que eu vou lançar no braço. Super Sayajin 3. Mano, eu acho que eu vou colar aqui no braço mesmo, hein? Colamos. Rapaziada, joguei uma água aqui, né, mano? E enquanto a tatuagem do No Brucero aqui, a primeira tatuagem, tá grudando no braço, vamos já pro próximo, beleza? Família, é o seguinte, agora eu tô com o ovo de Páscoa aqui do Shrek, junto com o burro. Nossa senhora, Shrek é muito legal. Acho que grande parte de vocês aí que estão assistindo esse vídeo também já assistiram. Vamos abrir ele aqui. Mano, eu sinceramente, eu acho que vem um slime, tá, tropa? Eu tô vendo um potinho aqui embaixo. E por que que é muito interessante? Porque normalmente o potinho desse ovo de Páscoa aqui embaixo vem vazio. E aqui pelo menos vem um brinquedo, né? Aí, família. Toma. Tropa. O ovo de Páscoa do Shrek vem um slime, tropa. É isso mesmo. E olha só, rapaziada. Esse slime tem que ser maneiro, porque eu tô montando um ranking de qual brinde, qual surpresa que é mais interessante, é insana. E até agora, sei não, viu? Aquele primeiro eu já vou deixar na minha live. Essa tatuagem aqui daqui a pouco eu vou ver. Rapaz, slime é tudo meio bosmento, né, mano? Rapaziada, já que o ovo do Shrek não foi aquela coisa aqui, aquele 10 pelo slime, vamos ver aqui o do Dragon Ball, né? Que eu acho que essa tatuagem aqui já ficou pronta. Vamos lá. O Super Saiadinho 3 tá saindo, hein? O monstro tá saindo da jaula. Ai, Calica. Toma. Ficou meio estranho esse Super Saiadinho aqui, né? Mas ficou legal, mano. Ficou legal. Família, então dá nota vocês de casa aí nos comentários pra tatuagem do Nubruzeira. Esse brinquedinho aqui que veio no ovo de Páscoa do Dragon Ball. Vamos pro próximo. Rapaziada, já pegamos o próximo ovo de Páscoa aqui. Ó, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu acho que a minha irmã, ela vai saber o que que é isso aqui, mas eu não sei, tá ligado, tropa? Beleza, ó, já abriu. Boa, esse aqui tá fácil, hein? Gostei. Já tem um pontinho só pela abertura. Mas ó, o presente não veio aqui no copo, então provavelmente a gente vai precisar abrir esse ovo de Páscoa, tá? Beleza, vamos lá. O cheiro é muito bom, mano. Esse ovo aqui é legal. Um pontinho pelo cheiro aí também. Vamos abrir aqui. Esse ovo de Páscoa aqui já ganhou pontos pela abertura, pelo cheiro. Muito cheiroso. Mas tá difícil de abrir ele, tropa. Então provavelmente a gente vai ter que quebrar, mano. Olha lá, quebrou. Não tava abrindo. Beleza. Mano, esse aqui é o quê? É MM? Tropa, não veio o nosso brinquedo. Eu tô adorado de brinquedo e o bagulho veio mais uma coisa de comer. Então é MM mesmo. Então não curti muito. Vou dar uma nota 4 pra esse daqui, tá bom, tropa? Vambora, família. Próximo ovo de Páscoa vai ser Hot Wheels. Tô vendo aqui que tem do Batman. Minecraft aí pra quem gosta. Também tem do Authentic Games. Eu acho que como esses ovos de Páscoa, tipo, é mais direcionado pra criançada, mais infantil. Acho que eles até facilitam assim na abertura, na embalagem, tá ligado, família? E olha só, rapaziada. Até agora, mano, a gente abriu em torno de uns 5 ovos de Páscoa e nenhum ultrapassou nem a nota 5, mano. Qual será o ovo aí que vai levar o nosso Rank 10 pra casa, família? Ó, esse aqui veio fácil, hein? Gostei. Aquele eu tive que quebrar. Moleque. Tropa, é o seguinte. Vem um carrinho da Hot Wheels aqui. Não sei que carro é esse aqui, não, mano. Mas não sei que o carro da Hot Wheels é caro. Se pá que o brinquedo que tá dentro do ovo é mais caro do que o próprio ovo de Páscoa, família. Mas tá lá, ó. Carrinho. Bravo. As rodas nem andam, menino. Nota 3. Tropa, eu tô vendo que o ovo da molecada não tá com nada. Então, ó, já achei um ovo de Páscoa aqui atrás da Barbie aí pras meninas que estão assistindo também. O ovo tá soltinho. E veio um brinquedo aqui também, tá? Provavelmente veio uma Barbie aqui, né, mano? Beleza. É, a embalagem tá ok. Acabei de tirar um plástico, já tem outro, menino. Mano, sei lá, parece que é uma Barbie bailarina, alguma coisa assim, tropa. Ó, tem isso aqui que eu acho que deve encaixar no corpinho. Dela, beleza. Esse presente aqui eu vou guardar pra minha irmã, tá? Então, ó, vem uma Barbie bailarina aqui, tá bom? Bonitinha. Eu acho que tem como a gente deixar ela até de pé aqui, tá? Beleza. E vem meio que uma outra saia aqui, família, pra gente conseguir dar uma enfeitadinha nela aqui, ó. Deixa eu ver se dá certo. Vixe, Maria. Coitada da Barbie. Pronto, vai tomando. Aí, ó. É isso. Mas é isso, tropa. Nota 5. Gostei, mano. Embalagem. Vixe, Maria. Minha nota já caiu agora. Agora eu não quero mais dar 5, não. Acho que vai pra um 4, porque essa Barbie aqui tá meio pensa, tropa. Próximo ovo de Páscoa. Não sei nem se tem ovo aqui, mas pra quem já assistiu, macha e o urso. Bonito, hein? Gostei da embalagem. Maleta porta-treco. Gostei, ó. Embalagenzinha bonita. Caralho, moleque. A maletinha do Nobras agora. Esquece, filho. Rapaziada, então é isso. Eu acho que o brinquedo já é esse, tá ligado? A maletinha. Não tem mais nada aqui dentro. E o ovo não tá fazendo mais barulho. Mas olha só. Se a gente pensar pelo lado positivo dessa maletinha, que você pode levar algumas coisinhas pra escola, ela até servir como uma lancheira mesmo. Irado. Nota 6, tropa. Muito legal. Tô curtindo, hein? Tá subindo as notas, hein? Tá chegando os ovos de Páscoa. Interessante, tropa. Então que vamos. Rapaziada, a gente vai selecionar outros ovos de Páscoa, mas calma aí que eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Pra quem não sabe, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Blaze. Pra quem não conhece a Blaze, é uma plataforma de entretenimento, de aposta, pra maiores de 18 anos. Isso mesmo. Então se você não tem 18 anos, não joga. E se você tem, joga com responsabilidade. E olha só, tropa. O depósito é a partir de 1 real. O saco é ilimitado. Suporte 24 horas. Esquece, fio. E se vocês querem um jogo de indicação do No Bruseiro aí, Mines, tropa. Isso mesmo. Vocês já conhecem aquele famoso campo minado, que vocês têm que selecionar o diamante. Não pode apertar na bombinha, então tem que sacar na hora certa e fazer aquela porra. Valeu? Tamo junto, Blaze? E já que eu falei de Mines, olha só esse ovo do Minecraft, do Authentic Games aqui, tropa. Muito irado. Já tô vendo aqui embaixo que talvez tenha um bonequinho dele. Mas vamos abrir pra descobrir, né, tropa? Então, beleza. E rapaziada, eu não tô com inveja do Authentic, não. Mas eu acho que eu vou lançar o ovo de Páscoa do No Bruseiro Apelão também, viu, tropa? Imagina, você compra um ovo de Páscoa e vê um tucaninho dentro do ovo, menino. Legal. Mano, interessante. E familiar, antes de abrir, eu queria mostrar uma parada muito interessante desse ovo de Páscoa, que a surpresa não fica aquele negócio que você não sabe o que vai vir dentro do ovo, ó. Ele é meio que transparente embaixo e já mostra o brinquedo. Isso é legal, tropa. Ó, ovo de Páscoa. Já vem... Poxa, já puxou, já? Ó, que legal, vem até amarradinho, mano. Beleza? Ovo de Páscoa vou deixar aqui. Aí, tropa, toma. Bonequinho do Authentic, do Minecraft. Maneiro, hein, mano? Muito legal. Acho que aqui merece uma nota 7 fácil, rapaziada. Fácil. Então, parabéns aí pro Authentic Games, o ovo de Páscoa. Muito, muito, muito legal, família. Pra quem não sabe, todo mundo tem uma skin durante os jogos. Eu tenho uma no Free Fire e ele tem a dele do Minecraft. E essa aqui, ó. Muito braba. Valeu? Família, vamos pro próximo. Olha só, a Casa Mágica da Gabi. E eu gostei que a embalagem é toda transparente, filho. Já parece que é um copo. Se a gente ganhar uma lancheira, agora um copinho, né? Formar o combo. Aí, copo bonito, hein, tropa? Aí, se liga. As orelhinhas. Aqui tem um zoinho do gato. Gostei. Ah, e vocês achavam que era só o copo, né? Aí, ó. Eu vim de Páscoa. Gostei, viu, tropa? Nota 6 aí pra a Casa Mágica da Gabi. E agora chegou a vez dele. O ovo do Batman. Nossa senhora. Aí, esse aqui foi esperado por vocês do vídeo aí, hein, tropa? O que será que vem aqui, mano? E aí, tropa? As notas estão subindo, hein? Será que vem a nota 8? Ou será que já vai ser um 10 logo de cara, mano? Ó, esse ovo do Batman eu vou ter que abrir, hein, tropa? O brinquedo tá aqui... Tá aqui dentro, né? É, ó. Legal, embalagem, tudo. O ovo já veio soltinho. É um Batmóvel isso aqui. Ah, não. É o Batman... Rapaz, mano. O Batman tá com a coluna pra trás aqui, menino. Ah, esse Batman aqui, mano, ele não tá no shape, não, tropa. Tá precisando colar na Smart Fit ele, hein, mano? É, tá meio fraquinho ele. Vou mostrar pra vocês o que vem dentro do ovo de Páscoa do Batman, tropa. Tá aí, beleza? Tá legal. O bonequinho é duro. Porque o que acontece, rapaziada? Normalmente os bonequinhos vêm meio molengo, quebra rápido. Esse aqui tá difícil até de encaixar, ó. Consegui. Deixa eu colocar a capa dele pra ficar também naquele style. Aí, diferenciado esse aqui, ó. E ó, conforme vocês vão brincando, a capa vai balançando também, tropa. Então, família, eu gostei muito. Tipo, deixaria fácil esse bonequinho do Batman na minha estante. Então, já ganhou um 9, meu parceiro. Ganhou um 9. Eu curto demais o Batman, entendeu? Ovo de Páscoa também veio legal. Embalagem, tudo. Então, ó, um 9 pro Batman aí. Fala vocês aí também que estão assistindo o vídeo, se gostaram. E vambora. Rapaziada, olha só. Eu tô preocupado. Porque sobraram 4 ovos de Páscoa. E, cara, eu cumpri todos os ovos de Páscoa do mercado. Algum tem que ser nota 10, família. Então, estamos chegando nessa reta final aqui, ó. Outro ovo do Dragon Ball. Legal. A gente já abriu um nesse vídeo. Só que esse aqui é interessante. Normalmente, vocês veem o ovo de Páscoa nesse formato aqui, né? Esse aqui vem no formato de uma tigela, tropa. Não, isso aqui é sacanagem. Isso aqui é brincadeira, mano. Eu já vi colocar um copinho, tá ligado? Os caras botaram a tigela pra deixar o ovo aqui, família. Essa tigela aqui é o seguinte. Eu vou dar nota 7. Assim, dá pra comer uns sucrilhos, um miojo. Mas, mano, pensando na criançada. Criançada gosta de brinquedo. Quem quer copo, tigela, não quer essas coisas não, cara. Então, não tem brinquedo, nota 7. Vamos pro próximo. Mano, ovo da tortuguita. Ah, rapaz. Fiquei sabendo que esse ovo tá muito hypado. Ovo tortuguita aí. Quem já comeu esse chocolate? Nossa Senhora, muito bom. Então, será que vai chegar o 10 agora, família? Ó, tá aqui. Tem um copo aqui também, que veio gigantesco, né? Olha o esculacho. Olha o tamanho do copo, menino. Aí, bota o ovo de Páscoa aqui. Pronto. Aí tá fácil, né? Ah, que da hora, mano. Veio um tortuguita gamer, rapaziada. Se liga só, mano. No bruseiro, a versão tortuguita, né? Eu, quando ficar calvo. E toma. E ele é legal por quê? Porque, tipo, quando tu deixar ele na estante... Tá ligado aqueles cachorrinhos que ficam com a cabeça balançando? Não, ele fica igualzinho, troca. Olha lá, ó. Legal. Gostei, mano. Família, então é isso. Brinquedinho da tortuguita. Fica balançando a cabeça. Nota 9. Muito brabo. Família, chegamos nos dois últimos ovos de Páscoa dos Trolls aqui. E temos também Kinder Ovo. Tá bom? Então, ó. Minha mãe mandou, eu escolhi esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Beleza, troca. Kinder Ovo. Então, vou deixar aqui. Vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, ó. Já tô abrindo aqui esse do Kinder Ovo. Só que, mano, eu acho que, pelo menos pra mim, é muito marcante, né, troca? Porque, realmente, pô, já era uma correria pro meu pai me dar aquele ovinho pequenininho. E, pô, graças a vocês aí que estão sempre assistindo, graças ao joguinho, né, tropa? Hoje em dia, nós podemos comprar vários desse aqui. Esquece, filho. Então, tô ansioso por esse ovo aqui. Aí, tropa. Tradicional, a gente já conhece Kinder Ovo, sabe como é que é, né? O brinquedo sempre vem dentro. Opa, abrimo. Olha só. Diferenciado. Vê uma cápsula. Beleza. Rapaz, esse aqui eu vou comer. Esse aqui, nossa senhora. Já deixa do meu lado aqui, produção. Deixa eu ver se eu consigo abrir esse copo agora. Abriu. Mano, eu acho que viu um ursinho de pelúcia, hein? Rapaz. Aí, ó. Alô, tigrinho. Eita peste. Kinder Ovo mandou logo um tigrinho, menino. Alô, Blaze. Aí, ó, o tigrinho aí, família. Mano, que fofinho, cara. Da hora, tropa. Vou dar um nove também, mano. Vou dar um nove. Gostei. Bonitinho o ursinho. E o ovo de páscoa também, que é gostoso demais, né? Chegamos no último ovo de páscoa. E, família, dando uma olhadinha que tá transparente aqui embaixo, temos outro slime. Tomara que esse aqui não esteja estragado, né, tropa? Porque é aquele slime que a gente pegou, meu amigo. Vamos ver se esse ovo de páscoa vai finalmente conseguir o nosso best tão esperado, beleza? Abrimos aqui. O ovinho é pequeno, hein? Michuruca. E o slime tá aqui, ó. Se o outro slime que veio estragado era do PlayHide, da Loud, né? Esse aqui é do Nombruzeira Pelão, pá. Esquece. Roxinho. Aí, família. Já abri meu slime. Aí, tropa. Ó. Ah, esse aqui dá pra pegar até na mão, né? Ó. Fazendo barulho. Joga na mão do pai agora. Aí, família. Que isso. Hã? Esse slime aqui ficou maneiro, hein, tropa? Aí, esse aqui ficou legal, mano. Cheiroso. Nossa senhora. Cheiroso também, hein? Brilhante, ó. Minha mão tá toda brilhando. Gostei demais. Família, anota pro meu último ovo de páscoa. É nove e meio. Isso mesmo, tropa. Ô, Bruzeira, eu achei que era um dez. Meu parceiro, calma. Dez vai ser quando lançar o ovo de páscoa do Nombruz Pelão, pai. Então, família. Nove e meio pro ovo de páscoa aí, ó. Que veio com o slime do Trolls. E é isso. Vocês acharam que acabou, mas olha só o que surgiu. É, eu prometi o dez e a produção escutou. Então, fizeram o ovo de páscoa do Nombruz Pelão. Olha isso, tropa. Tirar aqui, ó. Metade do ovo já. Mano, bonitão, tá? Nombru, qual que é o presente? A surpresa que vem dentro do ovo? Que isso, meu parceiro. A produção meteu logo um iPhone. Tá maluco, filho? O iPhone de última geração aí. Esse ovo de páscoa com certeza merece um 10, né, família? Então, ó. Já deixa o likezão, se inscreve aí e tamo junto é nóis. Valeu!